E aqui estamos com a professora Valéria, maravilhosa. Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda. Tudo bom. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por você ter vindo aqui. Passar um pouquinho da sua jornada sem gluten-leite para a gente, para as meninas, para os meninos que estão nos assistindo. É sempre uma honra receber minhas alunas, meus alunos aqui, porque para mim é uma forma de agradecimento pela confiança, pelo carinho de vocês que estão sempre ali comigo, junto. Então, é um jeito de eu poder enaltecer os resultados de vocês também. Eu sempre falo isso, que os resultados dos meus alunos são os meus resultados. Então, como uma forma de enaltecer mesmo vocês, eu busco trazer algumas pessoas aqui para contar um pouquinho de como foi, como está sendo essa jornada. Então, Valéria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua família, sobre essa restrição que surgiu na vida de vocês. Como é que foi lidar com isso? Bom, então, boa noite, novamente. Eu sou a Valéria, moro em Camacuã, no Rio Grande do Sul. E tudo começou quando o meu marido foi diagnosticado. A doença celíaca já havia algum tempo, apareciam os sinais, mas a gente não sabia do que que era. Aí, então, ele foi diagnosticado e aí nós começamos todo esse processo. No início foi bem difícil, porque nós, até então, nunca tínhamos ouvido falar no Binten, assim, né? Que ele faria tanto mal. Mas aí ele teve o diagnóstico e aí nós começamos nessa restrição. Mas não conhecíamos nada disso, né? Tanto que até ele fez um pouco da dieta, que o médico mandou, mas os resultados, assim, não estavam satisfatórios, porque ainda havia contaminação cruzada, né? Que nós também não conhecíamos, né? Aí, depois, então, ficou mais complicado, porque aí o Rafael, meu filho mais velho, também foi diagnosticado. Aí nós começamos um outro processo, né? Então, a função do glúten, até descobrir todo esse mundo, né? Sem o glúten, foi bem difícil, né? Entendi. E antes, antes de... Como é que você me conheceu, primeiro? Como que eu entrei na vida de você? Bom, quando o Adão foi diagnosticado, aí eu fui ver na internet, né? O que que eu poderia fazer? Porque, ao princípio, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora... Porque aí eu fui pesquisar, Ah, o médico disse, ele não pode comer nada que tem o glúten. Aí eu fui pesquisar, praticamente tudo tinha. Aí, então, eu comecei a ver algumas receitas. Mas... E comecei a tentar fazer. Mas não dava certo. E, além de tudo, os produtos, né? Que havia ali na lista dos ingredientes, a gente não conhecia. A gente não tinha nem notícia, assim, do que que era aquilo, né? Aí, então, uma colega que começou em Camacuã, fazia também. Ela... Eu fiquei sabendo o que ela fazia. Ela começou... Eu comecei a comprar dela, né? Mas aí surgiu o problema também depois, porque ela fazia, mas tinha contaminação cruzada. Né? Aí foi na internet, eu pesquisando, tantas receitas, né? Que praticamente depois ele só comia tapioca. A gente fazia aqui em casa. Era só, quase só pra ele comer. Até então, o Rafael não era... A gente não sabia da doença dele também. Aí, então, conhecemos a Gabriela. Eu vendo uma receita de um pão. Né? Que eu tava procurando ali. Todo dia eu ia pra internet. Mas fazia e não dava certo. Aí, conheci, fiz o pão e deu certo. A gente até ficou surpreso, né? Aí, a gente disse assim, ah, então vamos ver, vamos fazer de novo. Vê se vai dar certo. Né? Porque a gente fazia as receitas que apareciam. No momento que fazia, tirava do forno, comia a primeira vez, ok. Daqui a pouco, tu ia usar... Depois, o próximo café, eram horríveis. Né? E era só ele, então, que comia. Algum produto já aparecia no mercado, assim, que aí ele comprava e comia. Só que aí era só... Porque também era muito caro. Né? Uns quatro, comia em casa. Então, eu ficava receito ao meu marido comer tudo ali. Mas também não era uma coisa assim. E era só o pão. Depois que surgiu um bolo, alguma coisa assim, né? E aí foi na internet. Eu captando receita, né? Ali e aqui. Procurando ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Entendi. E como é que ficavam, assim, com... As características dos seus pães, dos seus bolos que você fazia da internet. Você lembra como que eles ficavam? Ficavam assim. Porque eu... Antes eu não... Nem com glúten, assim. Eu nunca... Eu fazia pão caseiro, né? Mas bolo, assim, não. E eu não tinha conhecimento, como eu sei agora, de como é que deveria ficar a massa, né? Que ela é mais líquida. Isso tudo eu não sabia. As quantidades ali, né? Agora mesmo, são pesadas. Ali eu não tinha balança. Nada disso. Então, ali na internet, eu buscava ali. Ficava ressecado, né? Eu achava que pra eu fazer a massa, ela teria que ficar igual a consistência de um outro pão que eu fazia antigamente. Com glúten, né? Com glúten. Então, eu via tudo ali que tava meio líquido, assim. Eu botava mais farinha. Porque eu achava que pra mim não ia dar certo, né? Porque ficava bem líquido, né? A goma, chantana, depois também que eu fui conhecer, né? Então, foi bem complicado, né? Tinham coisas, assim, que aqui a gente não tinha. Tem algumas coisas que ainda não tem, né? Que a gente tem que comprar pela internet. Sim, entendi. E quando você me conheceu e viu que eu tinha um curso pra, né? Um método pra ensinar a fazer pães de bolos perfeitos, sem glúten e leite. Teve alguma coisa que te impediu de comprar de primeira, assim, ou não? Não, pois aí eu fiz o pão, né? Mas eu ficava, aí deu certo. Aí eu fazia o pão. Aí eu continuei vendo, né? As outras receitas. E ia te acompanhar vendo as lives, né? E aí era um mundo totalmente diferente. Vai explicando direitinho. Por isso que eu acho importante, né? Quem faz o curso. Porque tudo vai explicando direitinho. Pra que que é a tal farinha? Pra que que é o amido de milho? A goma, chantana? Qual a diferença que tem da outra goma? O psílio? Eu não sabia nada disso. Aí eu fui acompanhando, acompanhando. Aí surgiu o curso. Que eu também não sabia que existia curso, né? Pra o mundo sem glúten. Eu não conhecia. Aí fui pensando, mas... Mas nessas alturas, o Rafael já tinha o diagnóstico. Aí eu tive que trocar toda a cozinha. E a gente decidiu, assim, que então em casa não entraria. Mas era bem complicado. Porque, como eu já havia falado, muito caro, né? E eu não sabia fazer. Eu fazia o pão aquele. Que eu tinha achado que tinha dado certo. Eu fazia. Depois achei um bolo de cenoura. Foi fazendo. Porque então eu só comia ali. E completava a alimentação, né? Com o pão, com a batata doce, com o ovo. Porque bolo mesmo, não... A gente não sabia. Aí eu vi o curso. Aí a gente começou a pensar. Mas eu tinha medo de fazer. E encontrar também umas receitas que eu já havia, né? Encontrado que não dessem certo. Eu vou investir e depois pra dar errado. Porque a gente se engana muito na internet. Porque a gente vê as fotos lindas, maravilhosas. E aí tu vai fazer. Não é nada daquilo que aparece. E a gente fica assim. Eu ficava muito triste, né? Porque a gente... Eu comendo as coisas, assim. Vendo eles sem poder comer. É bem complicado. Então eu queria aprender. Pra que eles pudessem também comer uma coisa saudável. Que não fizesse mal pra eles. Mas que também fosse gostosa. Não é aqueles pães. Aquelas coisas que tinha, assim. Não tem o gosto. São horríveis. E aí, então... A gente começou a conversar contigo. Nas lives. Aí ninguém explicando. Aí eu disse, quem sabe a gente faz. Aí que o Rafael recebeu o dinossauro. Não, agora a gente vai ter que fazer. Por quê? Mais um, né? Vai ter que ter mais possibilidades. Pra gente ter em casa pra comer. Sim. Aí foi, então, que eu comprei o curso. Foi muito bom. Ai, que bom. E como é que fica, então, os seus preparos hoje? Depois do curso? Depois do método? Olha. Eu tenho aqui, de antes, né? Eu tenho um caderninho que eu anotava as receitas. Agora, as receitas que tem aqui. Aí, as tuas eu já boto o da Gabriela Gregolini. Então, a gente já sabe. E essas funcionam. Eu coloquei do lado, né? E o curso, né? Ele possibilitou porque tem... Eu encadernei, né? Olha só, que lindo. Então, tem as páginas ali. Os esses são aquelas bem usadas, né? Porque tem o pingo ali. Então, é muito bom. Porque o método, ele explica. E no curso, a gente vê. Tem a aula ali, o vídeo. Vai explicando. Eu peguei, comprei. E aí, eu ia olhando. Porque eu, antes, pra fazer o pão, aquele primeiro, eu levava a manhã inteira. Não ia pra fazer. Porque era muita... Porque tem gente que acha que vai fazer o pão e é igual o outro, normal. E não é, né? São muitos ingredientes pra dar certo. E são pesados. Então, eu praticamente a manhã inteira eu levava, assim, pra fazer um pão. Agora, não. Aí, eu olho o vídeo. Eu vejo o que eu preciso. Eu vejo se tem algum produto que eu ainda não tenho. Adquiro o produto pra ver o que eu vou fazer. Então, eu sigo, assim, direi. Eu olho muito bem todo o vídeo, né? E aí, vejo... Eu também não tinha forma. Nada disso, né? Então, a gente teve que trocar louça. Organizar coisinha. Tudo isso, né? Aí, então, eu assisto. Vejo o que é. E vou fazer, né? Ficam, agora, maravilhosos, né? Ficam muito bons. Eu já fiz praticamente todas as receitas do curso. Eu sei. Todo dia, né? Todo dia. Tem que sustentar quatro pessoas em casa comendo, né? Quatro adultos. É, porque aí, agora, a gente não usa mais, né? E aí, então, eu faço pra semana. O dia é bolo, outro dia é pão, biscoitinho. Faz tudo, né? Pra eles. Pizza, a pizza, eles adoram. Até o Leonardo, né? O que não tem restrição, graças a Deus. Ele diz assim, mãe, eu prefiro até essa pizza do que a outra, né? O pão de hambúrguer também é muito bom. Eu faço, eles preferem também do que o outro, né? Que compram lá no mercado. Então, assim, foi muito bom o curso. E quais, você pode dar mais características sobre seus pães, seus bolos de textura, de sabor? Se ficam bons, se ficam perfeitos. Eu fiz dois de cenoura e fiz um de chocolate. Aí, até eu peguei pra mostrar. Pra dar inveja em quem tá assistindo, por favor. Olha isso, gente. Que não tem a farinha de trigo. Maravilhoso. É muito delicado, né? Então, tem gente que acha assim, ah, mas tem a farinha de trigo. Não, não tem. Mas é assim, tu tem que ter atenção pra fazer como diz ali na receita, né? Eu, quando eu tô fazendo a receita, eu digo pra eles. Não me atrapalhem. Porque se a gente esquece alguma coisa, eu coloco na ordem, assim, pra saber, né? Porque se aí começam, aí não dá certo. Aí vão dizer assim, ah, mas a receita não deu. Vou fazer direitinho. E ficam muito bons. Ai, que bom. Tem até uma história do pão, do pão de hambúrguer, né? Que você me contou uma conversa que a gente teve. Tem, do hambúrguer. Eu fiz, né? E aí, mas eles compraram, né? Foi logo no começo. Eles compraram no mercado o pãozinho, né? Aí comeram ali. Mãe, mas até a gente vai comer esse. Porque esse outro não, o do mercado ficou e eles comeram, né? O meu de hambúrguer, né? Porque ele fica igual. O que a gente chama o cacetinho pão francês também é impressionante, né? Ele fica igual. A gente faz a primeira vez, assim, achando que não vai dar certo, né? Porque de tanto que eu já tinha feito, né? Que não dava certo. E ele fica igual, né? Então, aqui eu tenho que encontrar lá. Porque todo dia um aparece com um pedido, né? Hoje, o de laranja também é maravilhoso, né? Então, é muito bom. Ele não fica ressecado. O outro, num dia eu fazia, né? Em seguida já ficava duro. E esse não. A gente faz outro dia mesmo. Coisa, né? E a gente não precisa aquecer. Eu aqui não aqueço. É igual. Não tem diferença, né? Então, a gente já prefere... Agora, a gente já prefere pôr. Comer os daqui que eu faço, né? Do que comprar. Ou o Leonardo mesmo. Que não tem do que comer fora, assim. Eles gostam muito. Fica saboroso. Não tem diferença. E como é que você se sente podendo fazer isso pela sua família? Ah, eu fico muito feliz, né? Porque, pensa bem. Eu faço tudo ali. Antes, eu via, assim, o meu marido com poucas coisas, né? Pra comer, né? O Rafael mesmo, quando ficou... Era mais novo. O meu marido já era mais velho. Quando descobriu, né? Eu ficava pensando... Poxa vida, né? O Rafael tão novo, né? Com toda essa restrição. Então, agora, eu fico muito feliz. Porque eu faço as coisas. E eles chegam e tomam um café gostoso, né? Todo mundo pode comer. Chegam aqui em casa também. Minha mãe, minha sogra. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta dos preparos. Então, fica muito bom. As colegas, eu divido, levam uma provinha pra provarem que, realmente, elas falam, é capaz que é sem glúten. Podem acreditar, né? Então, é muito bom. Porque a gente comer, assim, é... Pensa bem. A gente comer e ver o outro que não pode. É muito triste, né? Então, eu, pra eu fazer, assim... Aí, eu deixo um pouco. Às vezes, tem a casa e depois, então, eu deixo pra fazer. Primeiro, eu faço os preparos, pra depois dar conta do resto, né? O Rafael até fazia a faculdade, né? Aí, quando descobriu lá, ele fazia os lanches. Aí, depois da doença celíaca, aí, ele tinha que levar as marmitas. Eu preparava, né? Pra ele viajar, né? Na casa da namorada da família também foi... Isso é importante, a família auxiliar, né? É, o apoio da família é maravilhoso. Então, lá na casa, a família da namorada também, como entendeu, auxilia, ajuda, né? A minha nota diz assim, a mãe vai no mercado, já vê agora... Porque a gente agora já leu o rótulo, né? Você precisa de alguma coisa, né? A mãe compra coisa da minha sogra. Então, a gente acostumou com isso, né? Porque tem gente que, no início, achava, ah, é frescura, é frescura. E não é frescura, né? A pessoa passa mal, né? Se fica se contaminando, é muito difícil, né? Então, a gente tem que levar o tempo. É, o problema é porque pode trazer outras doenças, né? No caso da doença celíaca, esse contato contínuo. É, imagina tu comer, né? Aí, tu vai comer já com medo, né? De sentir alguma dor, de sentir um mal-estar, né? É muito ruim, né? Mas aí, eu tive sorte, porque no começo, era mais difícil. Porque as pessoas achavam que não, que não era tanto, né? Porque tem aquela coisa nesse, ah, quem sabe melhora, né? Sim, tem. Quem sabe melhora, com o tempo, né? Mas agora, não. Todo mundo sabe, né? Respeita, ajuda, compra alguma coisa. Agora, a gente tem mais chocolate, coisa assim, né? Então, agora, está mais fácil, né? E contigo fazendo tudo, então? É, não é fácil, né? Porque hoje em dia, eu acho, assim, que deveria ter mais acesso a isso, né? Os preços também, né? Eu fico pensando na gente, graças a Deus, tem condições, né? De ir fazendo, né? E as pessoas que não têm. Pois é. E comprar é muito, muito mais caro, né? Eu estava até vendo o pão francês. Se você for comprar um pão francês, dois pãezinhos pequenininhos, você paga pelo menos 20 reais. É. Fazendo em casa, você faz duas receitas com 20 reais. Que rendem aí 10 pãezinhos. E o gosto não tem nenhuma aparação, né? E ali tu sabe que em casa, assim, não tem a contaminação, né? Eles podem comer tranquilos. Não tem problema nenhum, né? Então, é muito bom. E o curso ajudou muito com isso, né? Então, eu sou muito grata. Falo mesmo, eu faço propaganda e digo para as bebidas porque a gente sabe que funciona. Minhas colegas, eu dou o nome. Sigam a professora porque vale a pena, né? Porque eu já, eu sei porque eu pesquisei muita receita e não dá. Então, em casa agora eu faço uma coisa e o meu marido diz assim, mas é da Gabriela, né? Eu disse, é da Gabriela. E a gente sabe que vai dar certo. Ai, meu Deus. Que coisa boa. Fico muito feliz. Mas é, e assim a gente vai, né? Sim. Você lembra mais ou menos o tempo que você levou depois de entrar para o curso para já começar a acertar as suas receitas? Bom, porque era assim uma coisa assim muito urgente, né? Em casa para fazer. Então, eu comprei e assim que eu já tive o acesso ali, né? Eu já comecei a ver o que que tinha ali dentro do curso, né? No outro dia eu já estava testando, né? E aí eu já fui vendo. O bolo era uma coisa que a gente queria muito, né? Aí foi fazendo. Então, no outro dia, claro que daquele primeiro, né? De acesso ali que eu fui vendo, até agora há uma diferença. Sim, com certeza. Porque a gente vai conhecendo, vai vendo o que que eu posso modificar. O forno da gente também tem diferença, né? Tem o elétrico e o forno a gás. A gente conhece agora. Então, a gente sabe que não vai dar uma coisa no outro tempo, né? São melhores agora, mas desde o início, assim, que eu tive o acesso, eu já comecei a olhar os vídeos, né? Ver direitinho o que que precisava, como é que era, olhava outra vez e já comecei a fazer, né? E já deu resultado muito bom, né? Ai, que bom. Então, foi rápido. É, porque eu tinha que fazer, né? Não tinha outra opção, né? Eu tinha que fazer, né? Pra ver alguma coisa pra eles comerem, né? Ai, que coisa boa. E quando você, antes de entrar pro curso, ou lá mesmo dentro do curso, você teve alguma dificuldade, por exemplo, com acesso às aulas, acesso ao curso? Ou mesmo nos preparos das receitas? Não. Eu não tive dificuldade, assim, porque como a gente disse, eu sou dedicada, assim, porque eu assistia. E às vezes eu digo pras gurias, gurias tem umas receitas, assim, Ah, mas dá pra gente colocar. Gurias não é com glúten, que tu vai colocando ali, né? Não, tem que fazer, seguir passo a passo, direitinho. Né? Às vezes a gente diz pra ela, se quer o mesmo resultado que fique, certinho, segue a receita. Ai, Valéria, mas tem que pesar, né? Porque pesa, aí o leite, ali, o ovos, tudo direitinho. Então, eu não tive dificuldade porque eu seguia, né? No teu método. Nos outros de antigamente, tinha dificuldade porque eu colocava ali, e agora eu vejo que não era erro meu de não ter dedicação ali. É porque, realmente, eles vendem uma coisa que não é verdade. Né? Porque como é que eu fiz agora, do mesmo jeito, né? E dão certo. Uhum. Tanto os pães, como os bolos. Então, a gente tem que cuidar muito bem. Às vezes a gente acha que tem uma foto na internet que é bonita, né? Que, às vezes, agora eu olho, eu vejo. Mas não é, realmente, um preparo sem glúten. A gente vê ali que não é. Até pelos ingredientes que aparecem ali, ou falta alguma coisa. Tu vê que não vai dar certo. Né? Então, mas se tu tiver no teu método ali direitinho, tu vai conseguir um ótimo resultado. Vai aprimorando com o tempo, porque tu vai conhecendo as tuas farinhas, né? Eu tenho duas marcas aqui de farinha de arroz, que uma é diferente da outra. Né? Eu comprei um... Seu dia eu comprei uma goma xantana. E era o pacote maior. E tava o preço bom. E eu disse, ah, mas vou comprar porque ela é cara, né? Ela é muito cara. E o meu bolo não deu certo. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz que deu errado, né? Aí fiz de novo. A mesma coisa. Eu disse, mas não é possível. Aí que eu fui dar conta que a goma xantana que eu tava usando era outra marca, era outra coisa. Eu tive que simplesmente descartar, né? O pacote da goma xantana. Aí comecei e voltei pra outra, porque eu não tinha encontrado a outra. Voltei pra outra. E continuou dando o resultado certo. Então, a gente tem que conhecer os ingredientes, né? Porque há diferença deles, né? Tanto da farinha de arroz, né? A grão de bico tem uma que tem o sabor mais forte, né? Tem uma marca que não, que ela não fica tão acentuada o sabor. A goma xantana, principalmente, tem diferença. Eu usei a outra goma, que ela fica assim, mas não tem o mesmo resultado. Eu não gostei, né? Então, eu vi que funciona aí com a goma xantana. Então, tudo isso a gente... Com o curso a gente vai conhecendo. Tu vai vendo ali as receitas e aí tu vai dizendo, ah, mas o meu forno, eu tenho que tá... Então, por isso que o curso, esse material que tem é bom, porque tem lá as anotações aí pra te colocar, né? Então, tem o que eu botei aqui no meu forno, tem que ser tanto, né? O meu forno tem que ser ali de 200, eu tenho que botar 180, né? Então, a gente vai anotando também, vai conhecendo os ingredientes, as coisas que a gente tem em casa. Sim, isso é bom porque te dá liberdade, né? De usar o ingrediente que você tem, de fazer uma substituição de alguma coisa que você não encontre, por exemplo. Muitos alunos têm dificuldade de achar a farinha de trigo sarraceno, porque realmente ela é mais difícil de encontrar. Então, quando você conhece o que você tá usando, você consegue substituir e ter o mesmo resultado, né? Resultado perfeito do mesmo jeito. Todo mundo gosta muito dela, ela é muito boa. É, eu também sou apaixonada nessa farinha. Ela é maravilhosa. E como você não sabe usar, não adianta, né? Não adianta. Agora, na enchente, a gente teve o problema que não estavam entregando, né? As farinhas. Sim. E aqui no mercado também. Então, eu fiquei bem preocupada, porque não tinha. Então, aí eu usei muito a farinha integral, né? Mas eu gosto de usar as outras por causa dos nutrientes que são mais, né? Pra eles, que eles precisam, né? Então, tudo isso a gente tem que saber organizar pra poder fazer. Não adianta a gente querer fazer a receita se não tem, querer substituir ali por uma coisa que não vai dar certo, né? Que não tem a mesma função na receita, que não vai dar certo. Sim. E o bom é que você já tá conseguindo identificar isso, né? Isso é um conhecimento que ninguém te tira, né? Porque função de ingrediente, a função vai ser a mesma. O que vai mudar é se você dá mais ênfase em determinada característica ou não naquela massa, colocando mais ou menos ingrediente. Então, você conseguindo identificar... É, você conseguindo identificar numa receita da internet se ela funcionou ou não, é economia, né? É, menos frustração. É, tem a história também do bolo, né? Que eu fiz, era um bolo de milho. Eu não me lembro. Aí tinha lá, então, ele queria um bolo, né? Eu disse, vou fazer. Gente do céu, coisa mais afroce. Assim, a gente tem que botar fora, assim, né? Porque a gente gastou, porque era horrível, não era nada daquilo que dizia ali, né? Então, é muito difícil, por isso que eu disse que o curso foi muito bom, porque aí eu fui aprendendo. E as lives também de aquecimento foram muito boas. Que vai explicando. Então, eu sigo acompanhando, né? Porque todo dia é uma novidade. A gente vai aprendendo até a ordem mesmo do vinagre, colocar lá no final, né? Que dá mais... Então, tudo isso a gente vai aprendendo todo dia, né? Que traz uma novidade. Vai te atualizando. É, porque aqui eu tenho que fazer, não adianta, né? Enquanto não houver produtos bons, né? Então, a gente segue. Sim. E quanto ao suporte do curso, da nossa comunidade no WhatsApp, o que você acha dele? Ah, é muito bom. Porque a gente coloca ali, né? Eu posto, né? As fotos, as grias ali, o pessoal do grupo também, né? Então, esse dia eu tinha uma falando da fermentação. Ela falou um nome exigente. Eu nunca tinha ouviu falar. Então, e ela explicou. Depois veio e disse assim, é isso mesmo. É assim, né? Então, é muito bom, né? Eu não tenho as redes sociais. Então, eu gosto do suporte do grupo, né? E tu também, sempre que a gente precisou, né? Atende no WhatsApp, né? A gente... Então, é muito importante isso. Ali no... Na coisa do curso ali mesmo, na plataforma do curso também. Se a gente coloca alguma dúvida ali, é prontamente respondido. Então, é muito bom. É, eu acho importante pra vocês evoluírem mesmo, né? Porque senão vocês ficam presas a uma receita. Por exemplo, se eu demoro duas semanas pra responder. Como eu já fiz curso assim. A gente se desmotiva, né? De fazer as receitas. De fazer o curso em si. Até eu tava conversando com uma outra aluna minha. Aqui de Brasília mesmo. Ela tava falando, olha... O grupo, a comunidade, ela me motivou pra reformar a minha cozinha. E realmente tirar o glúten e o leite aqui de casa. Então, a gente tá transformando vidas, né? Isso é muito, muito legal. Muito legal. E graças a vocês também que estão lá dentro. E motivando as pessoas, postando as fotos. Dando dicas, né? Igual a Verônica deu a dica da fermentação. Então, isso é ótimo. Porque você não aprende só com o que tá lá dentro do curso. Você aprende com a experiência dos outros, né? Com as pessoas que passam as mesmas dificuldades que você. Então, eu acho muito legal. Eu aprendo com vocês lá todos os dias. Eu acho muito legal. Às vezes, elas fazem as misturas ali, né? Misturam e botam as sementes. Eu acho maravilhoso, né? Porque é tudo novidade pra gente. A gente vai aprendendo. Sim. E a resposta tudo pra gente. Porque a gente se vê perdido ali. Quando a gente não tem noção nenhuma. No início mesmo não tinha. Então, é... Responde. É muito bom, né? A gente se sente mais seguro pra fazer, né? Porque a gente precisa dessa orientação. Ai, que bom. Então, é muito importante. Que bom. Fico feliz. E qual é o conselho que você deixa aí? A gente tá finalizando. Eu não tenho mais muitas perguntas. Qual o conselho que você deixa aí pras pessoas que estão ainda em dúvida? Se esse método funciona ou não? Sobre entrar mesmo nesse mundo sem glúten e leite? Eu digo assim, ó. Que façam, acreditem, né? Que são capazes. Que a gente, seguindo o método certo, a gente pode fazer. E que a gente pode, sim, ter uma alimentação mais saudável. É só a gente ter confiança e procurar a pessoa certa pra orientar a gente, né? O curso é muito bom. Vale a pena. E é só seguir direitinho ali. E acreditar. Comprar os ingredientes, certo? Não adianta a gente querer fazer uma receita sem glúten achando que tá fazendo com glúten. Não é. É diferente, né? E a gente acredita que dá certo, né? Então, hoje meus pães e bolos sem glúten são perfeitos. São maravilhosos, né? Não tem diferença, assim, né? Nem da aparência dele, né? Nem o sabor, assim. A gente vê que são muito bons, né? E saudáveis. E a gente coloca um monte de farinha nutritiva ali, né? Um monte de ingrediente que enriquece as nossas receitas. Então, não é porque tira o glúten que tira o leite que você vai ter uma alimentação restritiva. Pelo contrário, quando você aprende a fazer, você inclui muito mais, né? Você coloca muito mais nutriente, muito mais saúde dentro das receitas. Pois é, é isso que eu procurava, né? Porque eu encontrava ali, era só a farinha de arroz, a farinha de arroz. E eu via que ficava duro e disse, meu Deus do céu, mas como é que pode, né? E a gente via que era só aquela onda, assim, do... Pra emagrecer, aquelas coisas de moda, assim, a gente via que aqui não dá certo, né? Sim. Mas aí, depois que eu achei, então, o pão, aí eu disse, não, mas agora por aqui vai dar certo, né? Ainda bem que eu vendei com o pão. É, né? Ainda bem. Olha aí, agora já tá na sombra, né? Que nem diz a Mariana. Uma outra aluninha. Não, agora eu tô na sombra. Porque eu faço tudo em casa. Agora você compriu. É, que coisa boa. Fico muito feliz, Valéria. Eu, aqui em casa, todo mundo agradece. Ah, eles são muito queridos. Já conheci toda a família. Acho que o esposo não, né? Só os dois meninos que eu conheci. Ele tá aqui, ele tá aqui só na... Tá na volta. Que bom. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Foi incrível conversar com você. Tenho certeza que muita gente aqui já se sentiu inspirada pela sua história, pela sua vontade de fazer e de apoiar mesmo a sua família. Incrível. Parabéns, viu, Valéria? E sua nora tá ali, ó. Pecendo elogios. Que coisa boa. É, eu não faço, né? Eu não faço, né? Pra vender. Né? Então, mas eu vou, um pouquinho, um vai experimentando de um dia pra um, experimentar outro dia, né? Porque é muito pra casa, né? Mas quem vai investir vale a pena, né? Porque vai ter sucesso. Ah, sim. É, geralmente o pessoal, depois que começa a aprender a fazer direitinho aí, já começa a ver um mercado, um nicho pra vender. Realmente. É muito bom. É isso, gente. Obrigada, Valéria. Beijo no seu coração. Qualquer coisa, siga a disposição. Você sabe que pode contar comigo. Beijo na família. Que eu desejo toda a felicidade do mundo pra vocês. Gratidão. Meninas que estão assistindo aqui, espero que... E meninos também, né? Não vamos excluir ninguém. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. Ó, o Rafael tá falando aqui também, ó. Filho aqui. Ah, é. Estão aqui. Ai, que coisa boa. Beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Valéria. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.